Inicialmente, eu gostaria também de fazer aqui uma homenagem aos professores do Brasil, professores, professoras, mestres. Comemoramos neste 15 de outubro o Dia do Professor, profissional dos mais relevantes para a sociedade brasileira. A formação de crianças, jovens e adultos está atrelada ao empenho e envolvimento do professor, que universaliza o saber nas salas de aula desse nosso imenso país. A nossa missão no Congresso Nacional é defender de forma intransigente a valorização do magistério com salários dignos e infraestrutura adequada para o desempenho desse importante trabalho ou dessa nobre vocação. Podemos dizer que são os professores responsáveis pela formação de muitos que irão contribuir para que o Brasil seja um dia um país de primeiro mundo, pois não há nenhuma outra profissão que não tenha passado pelas mãos dos professores. São eles os verdadeiros arquitetos da nossa história. Portanto, ressaltamos a dedicação de todos os professores, principalmente os do meu Estado, o Estado de Rondônia. Parabéns, professores, pelo transcurso do seu dia. Sra. Presidenta, queria também falar da Embrapa. A empresa brasileira de agropecuária Embrapa, que se transformou no curso de sua história em sinônimo de excelência e seriedade na produção científica em nosso país, apresenta significativo salto em pesquisas em inovação agropecuária no curso dos últimos anos. Esse importante avanço qualitativo prova que o que já é muito bom pode ainda melhorar. E na Embrapa, o incremento coincide com a presidência de Maurício Antônio Lopes, que desde o início de sua gestão, no final de 2012, trabalha pela definição de novas estratégias e novas fontes de recursos para a empresa. Há décadas, sedimentada como a mais importante referência internacional em pesquisa agropecuária tropical. O Congresso Nacional não faltou com o dever de auxiliar a Embrapa. Discutiu a criação da Embrapa Tecnologias, S.A. Embrapa Tech, subsidiária privada e de capital fechado, que tem por objetivo vender as tecnologias desenvolvidas pela empresa pública. A Embrapa Tech foi autorizada a estabelecer parcerias com outras empresas privadas em seu âmbito de atuação, de modo a aumentar o número de projetos científicos. Também sob a presidência de Lopes, a Embrapa começou a estabelecer em 2015 a Aliança para a Inovação Agropecuária, sempre com o objetivo de multiplicação de bons resultados. Para tanto, muito se empenhou a senadora Cátia Abreu, ministra da Agricultura. A Aliança tem a perspectiva dos projetos de longo prazo da Embrapa e visa infundir novas energias na empresa pública no sentido de ampliar ao máximo a pesquisa agropecuária no Brasil, mediante a adoção de uma nova cultura de gestão. Na Aliança, a Embrapa Tech também se insere para que se garanta nova sinergia na relação da Embrapa com órgãos estaduais de pesquisa, com os meios acadêmicos e com os produtores do campo e também nas empresas privadas. Segundo noticiou o jornal Valor Econômico, na matéria Embrapa para a Inovação, publicada em 26 de agosto de 2015, os frutos deste novo arranjo, a dinâmica empresarial, já vêm sendo colhidos. Com a gigante alemã BASSE, a Embrapa lançou a soja transgênica Cultivance, após duas décadas de pesquisas conjuntas. A nova semente resiste a herbicidas e esta tecnologia transgênica foi totalmente desenvolvida no Brasil. Outros projetos da Embrapa serão lançados no futuro próximo, com vantagens indiscutíveis na diversificação dos aportes financeiros para uma área tecnológica extremamente onerosa. Senhoras e senhores senadores, das muitas vocações econômicas do Brasil, a agricultura, sem dúvida, figura entre as mais importantes. Por outro lado, cumpre relembrar que o planeta vem passando por sérias mudanças climáticas, de modo que o Brasil e a comunidade internacional devem investir fortemente na garantia de segurança alimentar, o que demanda novos padrões tecnológicos na agricultura. Senhoras e senhores senadores, A matéria jornalística do valor econômico nos relembra os admiráveis números da Embrapa, que conta com 17 unidades em Brasília e outras 46 descentralizadas. Quatro laboratórios virtuais descentralizados, LABEX, nos Estados Unidos, na Europa, na China e na Coreia do Sul. Três escritórios internacionais na América Latina e na África e um staff operacional com 2.444 pesquisadores, 2.503 analistas, 1.780 técnicos, 3.063 assistentes e um orçamento de 2,6 bilhões em 2014. Por tudo de bom que a Embrapa produz para o Brasil, nós homenageamos o histórico de sucesso dessa admirável instituição, bem como os rumos de um futuro muito promissor, que se define nas importantes decisões estratégicas tomadas no presente. Graças à Embrapa, a agricultura e a pecuária brasileira têm colhido sucessos sucessivos. Não posso deixar de mencionar, Sr. Presidente, encerrando a minha fala, também a importância da Embrapa para o Estado de Rondônia, um Estado do agronegócio, um Estado rico e promissor. Atualmente está sob o comando do Dr. César Augusto Domingues Teixeira e tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento do Estado de Rondônia, na pesquisa, inclusive com a variedade de café nossa, do Estado de Rondônia, a cultivar BRS Ouro Preto, que vem produzindo até 160 sacas por hectare, quando no passado produzia 30, 40 sacas. Então, essa variedade vem se desenvolvendo. Da mesma forma, quero homenagear a CEPLAC, que desenvolve o cacau, a nossa EMATER, que é a Assistência Rural, a Secretaria da Agricultura e todos os órgãos, o IDARON, e todos os órgãos envolvidos no desenvolvimento da agricultura e da pecuária no Estado de Rondônia. Mais uma vez, parabéns aos professores do Brasil, parabéns aos professores de Rondônia. Muito obrigado, Sr. Presidente.